Este é o solo da introdução da música Preciso Esquecer Que Te Amo, gravada pelo cantor José Roberto, bem fácil de fazer para os iniciantes, só em duas cordas, na corda Lá e corda Mi, as mais grossas, eu fiz no tom de Lá, a música está em Si, mas quem quiser fazer no tom original, só colocar um capo atrás aqui na segunda casa do violão e fazer o Lá aqui, vai tocar no tom da música, mas eu fiz em Lá para facilitar, então vou passar este solo lentamente e depois mostro a tabulatura, então é assim, bem fácil de fazer, só tocar a corda Lá, 0, solta, casa 2, 0 de novo, agora a corda Mi Zona, casa 4, e corda Lá, solta de novo na casa 2, aí vai repetir, agora vai tocar a casa 4 na casa 2, fazer uma corda Lá, aqui ó, fazer um slide e tocar solta, vai deslizar o dedo para cá, então vai dar solta, fazer mais uma vez, ó, Então agora eu vou mostrar a tablatura Que vai facilitar mais Tá aqui meus amigos Muito fácil A quinta corda e a sexta As cordas mais grossas do violão Então toca a corda lá solta Na casa dois, toca solta de novo Vai na corda mais grossa Que é a mizona, toca a casa quatro Volta pra corda lá e toca Zero, dois de novo Toca solta, toca dois E toca solta de novo Agora quatro Na corda mizona de novo Vai tocar zero, dois também De novo na corda lá E toca a casa quarta da corda lá E arrasta E solta a corda Esse sinal aqui É o slide O arrasta Então é isso aí Espero que entenderam E até o próximo vídeo E aí E aí Obrigado.